o samsung a10s com processador mediatek nesse vídeo você vai aprender a desbloquear com apenas um clique o opa cristiano alves aqui eu sou o seu representante oficial aqui no brasil de várias licenças digitais entre elas são pró um locktool e também outras licenças e o samsung a10s depois de várias atualizações aí tá dando trabalho inclusive já posso ter um vídeo aqui no canal ensinando a desbloquear e nesse vídeo eu fiz um passo a passo que eu vou te mostrar de forma atualizada agora agosto de 2023 eu tô gravando esse vídeo então você vai conseguir fazer com os últimos pés de segurança mas antes de ir para o vídeo eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos e vão resolver suas dúvidas relacionadas à assistência de smartphone por isso se inscreve aqui no canal e veja esses vídeos semanalmente aliás você vai ser avisado em primeira mão desses novos vídeos e também deixa o like porque quando você deixa o like eu sei que eu posso produzir mais conteúdo como esse agora vamos lá vamos desbloquear conta google em adxs e caso não dê certo por algum motivo desbloqueio que você está fazendo você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você samsung xiaomi motorola iphone realme e outros e para você fazer esse procedimento que você vai precisar você vai precisar aí ter são firme ativado na última versão 3.3 e também chimera e eu torno a dizer sobre a chimera que você consegue registrar ela assim você só não precisa ativar eu já fiz um vídeo desse e repito aqui esse mesmo processo fiz ativação agora recentemente em agosto de 2023 então recentemente processo funciona assim para a versão gratuita de chimera agora são firme você precisa ter ativação aí o dispositivo está aí conectado no computador mas não vamos precisar mexer com ele aqui agora não por enquanto ele pode ficar aí porque nós vamos trabalhar com ele desligado para começar o procedimento nós vamos abrir chimera sim abriu chimera vou deixar só a tela da chimera daqui a pouquinho vou pôr as duas telas fazendo a leitura ela lê o dispositivo a 10s só que esse aparelho ele é um media tech nós precisamos colocar no modo pronto então eu vou desligar o dispositivo só desligar o dispositivo desligado vou verificar se ela já reconhece quando eu desligar desliguei aguardar conectando ao telefone já está detectando automaticamente e mudando para o modo boot pode demorar um pouquinho conforme aí a sua conexão e às vezes pode dar até uma falha se der falha você desconecta o cabo conecta novamente você espera um pouquinho se der falha é só desconectar e conectar lembrando que tem que ser dispositivo samsung com processador media tech então fica atento que eu peguei um a 12 que teoricamente é media tech mas não era ele era outro processador então depois que eu desbloqueei eu confirmei ele não era media tech então fica atento travou travou você tira o cabo tirei o cabo conecta novamente pronto foi só tirar e colocar o cabo novamente aqui agora você seleciona mtk bootrom pronto olha aí demora um pouquinho mas ele entrou aqui agora você pode mudar a mtk então clica mudar para mtk pronto ok aqui em chimera só isso que a gente precisava e observe a minha versão é uma versão gratuita tá não tenho nenhum tipo de recurso aqui para reparar nada disso porque é a versão gratuita mesmo vou minimizar minimizei agora vou abrir são firme são firme na versão 3.3 aí ativada aqui você tem a guia main e você tem também a guia media tech aqui ó media tech mtk clica aqui e agora clica aqui frp e minha conta clica aqui também e agora é 7 frp samsung desse mesmo jeito o jeitinho que tá porta capturada lá pela chimera capturada aqui nós vamos resetar samsung frp o aparelho permanece no modo com tela preta você não vê nada é 7 frp aguarda o processo começar ele tá esperando a porta capturada então vem aqui na chimera ó vou minimizar para você ver o processo simultâneo fecha fechou ele captura a porta agora pronto processo concluído aí aqui foi 59 segundos agora vem comigo que o processo todo agora é somente no aparelho vamos lá então aqui agora no aparelho nós vamos forçar o aparelho a ligar bom botão liga e desliga e volume para baixo mantém pressionado e mantém pressionado por um bom tempo 10 segundos 15 segundos normal forçá-lo a sair do modo boot home solta eu já ouvi um barulho no windows eu volto de novo ó ele já saiu do modo boot home começou a carregar agora eu vou ligar de novo carregando mostrando carregando ok já saiu e vou novamente mantém até você perceber que ele tá ligando mesmo pronto pode o android soltar é iniciando android vamos aguardar vamos aí as configurações iniciais já apareceu, não deu a mensagem bloqueada, já apareceu pra mim pular vou pular peraí, estamos no finalzinho mas tem algo extremamente importante aqui que você não pode esquecer no finalzinho peraí vou fazer as configurações iniciais enquanto está inicializando deixa seu comentário extremamente importante pra mim a sua participação que é com a sua participação que eu produzo mais conteúdo se o conteúdo te ajudou me avisa, se conseguiu me fala o modelo deixa embaixo que vai ajudar também outras pessoas que vão assistir esse vídeo ó, está tudo pronto quase pronto quase pronto vamos lá falta um detalhezinho que toda vez pra quem acompanha meus vídeos e sabe falta um detalhezinho que você tem que fazer sempre que você faz um procedimento de conta Google e antes de te falar esse procedimento eu quero dizer que toda semana tem conteúdo novo muito conteúdo mesmo só esse ano foram mais de 150 vídeos postados aí no YouTube nesse ano tá certo então vale a pena você se inscrever se você quer ficar atualizado sobre soluções relacionadas a smartphone e deixa seu like porque quando você deixa o like eu sei que o conteúdo foi bom foi útil e eu produzo mais conteúdos como esse tá certo e agora vamos lá o que nós temos que fazer aqui você vai em configurações e agora você vai restaurar é isso agora você vai fazer restauração para os padrões de fábrica então vamos restaurar você pode colocar restaurar ou fábrica né também você vai achar restaurar padrão de fábrica é isso aí e pra te ajudar ainda mais eu fiz um outro vídeo com um método também parecido mas usando outra ferramenta pra fazer o A10S então eu deixei o card aqui em cima clica nele eu te encontro lá até o próximo vídeo e aquele abraço então eu deixei o próximo vídeo